Vaninho! Pega o Vaninho! Pega o Vaninho! Pega o Vaninho de novo! Pega o Vaninho de novo! Toma na boca! Tá com névoa! Vaninho foi embora de novo! Vai pra casa! Ei! Meu Deus do céu! O que é isso? Subi pra onde, meu velho? Que loucura, velho! Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br